Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 15, dos versículos 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galiléia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os sete pães e os peixes, Deu graças, Partiu-os e os dava aos discípulos, E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Reflexão Tanto na leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 ao 10a, Quanto no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 29 ao 37, As leituras nos falam de refeições. Isaías antevê o banquete do tempo final. E será um banquete mesmo, De vinhos finos, De carnes suculentas e vinhos depurados. Isaías, capítulo 25, versículo 6. A refeição de Jesus pode até parecer muito humilde em comparação. Sete pães e alguns peixes, Divididos entre 4 mil homens, Sem contar mulheres e crianças. Mateus, capítulo 15, versículo 38. E não há questão de abolir a morte. Jesus se limita a curar um número de pessoas aflitas, De diversas doenças e deficiências. Mesmo assim, As curas e o lanche de Jesus Constituem a verdadeira base E início do banquete escatológico de Isaías. Até a vinda de Jesus, A profecia de Isaías não passava de um belo sonho. Em Jesus, Deus começa a transformar o sonho em realidade. Jesus age em uma pequena escala, Como é do seu jeito. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Mas, Esta semente Vai transformar-se Numa árvore imensa. A árvore da salvação Da humanidade. Mas, E quanto a nós? Será Que a semente do evangelho de Jesus Cristo Já brotou em nossos corações? Se brotou, Está dando frutos? Quais frutos estamos produzindo Para o nosso próximo e para o nosso Deus? Frutos de amor e de bondade? Ou frutos amargos do egoísmo E da ignorância? Que frutos decidiremos produzir hoje? Reflitando Tenha um ótimo E abençoado Te amo E da ignorância? Ou frutos de amor e de bondade? O que é o tempo? Em filosofismo do egoísmo Ou frutos de amor e de bondade? Ou frutos de amor e de bondade? Ou frutos de amor e de bondade? Que frutos de amor e de bondade? Ou frutos de amor e de bondade? Legenda Adriana Zanotto